Mano, hoje a gente vai testar um dos melhores Chars de Demon Slayer já lançados aqui no Mugen. Bom, estamos aqui no Jump Force Mugen V10 novamente e dessa vez pra testar aí um novo, entre aspas, Rengoku, mano. Exatamente, velho. Por que novo, entre aspas? Bom, pra quem acompanha o canal há um tempo sabe, né, mano, que existe aí três versões, né, do Rengoku, né. Existem aí o Rengoku Oni, né, mano, que é o Demon Rengoku, que já vem aqui no Mugen. E o Rengoku MG9 e um Rengoku mais antigo ainda, que não está aqui no Mugen por algum motivo. O Dark, ele optou em deixar o MG9 ao invés do outro, né, que era aí um Rengoku que tinha nas versões anteriores que ele era bem forte. Inclusive, eu gostava muito, mano, mas muito mesmo, de utilizar ele nos vídeos e tal. E, mano, o que aconteceu foi o seguinte, basicamente o Teixeira, né, acho que é assim o nome dele, pegou aquele Char antigo e deu uma repaginada nele, mano, colocando mais skills, deixando mais suave, né. Enfim, ele mexeu no personagem como um todo e ele adicionou aqui. Porém, não aconteceu só isso, mano. Ele fez essas alterações e tudo mais, mas outra pessoa resolveu fazer aí uma versão OP desse Char, mano. Exatamente, velho. Eu ia gravar ele, provavelmente, né, na versão sem ser OP, mas já que lançou OP, melhor ainda. Então a gente vai testar aqui o novo, né. Acho que pode se considerar um novo, sim, porque ele tá tão mudado, mano, tá tão diferente que, de fato, pode ser considerado um novo Char do Rengoku aqui no Mujin. Mas, enfim, chega de enrolação. Bora colocar ele contra um Char aleatório e ver o que vira, mano. E beleza, velho, caiu o Hwankishibi, que é um Char aí de Jojo, né. Não sei de qual parte, né, mas, enfim, bora ver. Beleza, mano. Bora vir então o Rengoku. E olha, ele tá bem bonitinho. Ele tá mais loiro, aparentemente, do que a versão antiga, né, dele e tal. Já começou tomando uns hitzinhos, mas já começou a revidar, mano. E olha quão lindo estão os combos dele, velho. Olha isso, mano. Já tirou metade da vida desse Rohan aí. Já meteu o counter, ó. O Rohan esperou o counter, velho. O bicho foi esperto. Mas, enfim, mano, já deu pra ver que ele tá bem mais agressivo também, né. Tudo bem que o Rengoku antigo já era bastante agressivo, só que esse aqui aparenta estar mais ainda. E, nossa, mano, olha quão bonito tá. As skills dele, velho, tá muito massa, mano, na moral. Bom, já emendei outra luta aleatória. Caiu aí o Odin, né, de One Piece. Bora ver se o Odin vai fazer alguma coisinha. Mas, como eu ia dizendo, mano, de fato tá muito bem feita as skills dele, né, velho. Tá, tipo, muito fluido também, né. Muito bonito mesmo. Inclusive, mano, uma das coisas que eu mais gosto no Muji em si são skills de fogo, velho. Eu acho que combina demais com os sprites. E fica realmente lindo de se ver, né. E, nossa, ele já tirou quase toda a vida do Odin aí. O Odin só deu uma encostadinha nele. Ele já vai finalizar esse Odin aí com muita facilidade. Já meteu a respiração das chamas. E finalizou o Odin Zadaka, que até sumiu da tela, diga-se de passagem. Bom, mano, acho que deu pra ver aí o quão absurdo esse Rengoku tá, né, mano. Ele tá dando um dano considerável. Até não tá muito bufado. Mas, assim, ele tá dando um dano bom, né, velho. Ele tá realmente aí bem complicadinho de vencer o homem. Então, bora colocar agora um personagem que seja um pouquinho acima da média. Na verdade, vou colocar um personagem em old aí pra enfrentar o nosso querido Rengoku. Não, é um personagem que eu já utilizava bastante antigamente. É um dos melhores que tinha, né, no quesito força. Que é o nosso queridíssimo Levi Ackerman, mano. Exatamente, velho. Os dois aí na velocidade da luz. Só espada azada maluca. Então, bora ver. Beleza, mano. Bora ver, então, o Rengoku versus Levi. Já começou ali dando uma carregadinha, né, a pose de carregar e tal. E, mano, o Levi, ele é muito roubado, velho. E a gente não usa muito ele porque ele, querendo ou não, foi ficando mais ultrapassado para os charges hoje em dia, né. Ele não é tão forte quanto os charges hoje em dia e tudo mais. Então, esse aqui eu acho que vai dar um debate interessante, mano. Porque esse Rengoku, apesar de ser forte, não é como, sei lá, umas outras apelações. Nossa, mano, ele começou se esquivando ali dos golpes do Levi. Que massa, ele virou um fogo ali, literalmente. O Levi utilizou aquela parada de Aker, mano, né, que ele quase não é irritado. Isso é muito roubado também. Hum, vai meter o giradão. Eu lembro dessa skill aí do Levi. Completamente absurdo. E, nossa, o Rengoku começou a revidar, hein. Começou a revidar legal. Já tirou metade da vida do Levi. Mano, ele vai levar o Levi, hein, mano. Ele vai levar o Levi, ó. O Levi já meteu um counter. Já deu nas costas aqui do Rengoku. E será que o Rengoku vai utilizar uma respiração lendária aqui para finalizar o Levi? Eu não sei, mano. Só sei que ele está defendendo agora os golpes. Ah, nossa, olha quão bonito está isso, velho. Pô, está muito absurdo, mano. Está muito absurdo mesmo. Está muito lindo as skills desse Rengoku, velho. Não tem condição. Já fez aqui outro cortizão. Já meteu um combo aqui. Mesmo o Levi utilizando, né, velho. O bagulho dos Aker, mas e tudo mais. Nossa, será que esse negócio não vai acabar, mano? Se não acabar, o Rengoku está no sal. Mas nem precisou acabar, na verdade. Ele conseguiu finalizar mesmo aí o Levi utilizando a parada dos Aker, mas, mano, que massa. É o Rengoku, né? Não tem jeito. Mano, na próxima aí vai ser fogo contra fogo. Oxi! O Rengoku veio com a roupa do Tanjiro, mano. Que loucura, velho. Mas, enfim. Na próxima aí eu coloquei o Natsu Dragon Force, né? E, mano, olha o Rengoku. Quão absurdo ele ficou, velho. Na moral, mano, simplesmente muito absurdo. Ele vai acabar muito fácil aqui com o Natsu. Nossa, essa roupa aí deu mais força para o homem. Não tem como. Olha isso, velho. Muito bem feito, mano. Mas muito bem feito mesmo. Gostei muito dessa paleta dele aí do Tanjiro. Velho, não deu graça nenhuma, mano. Caraca, velho. Ele estompou completamente aí o Natsu, mano. Não deu graça nenhuma. Bom, mano. Já que ele fez menção aí, colocou de novo, velho. A roupinha do Tanjiro. Coloquei ele contra dois personagens de uma vez, mano. Tanjiro, Hinokami, Kagura. E também o Tomioka, mano. O Hashira da água aí. Nossa, essa aqui eu quero ver, hein, velho. Acho que o Rengoku, será que é capaz de tancar os dois ao mesmo tempo? Já começou a revidar ali. Beleza, os dois já estão no cantinho, tá? Já começou a tentar acertar o Tanjiro. O Tanjiro não está sendo acertado, né? Ele está utilizando uma skin ali do Hinokami. Interessante, né? E também é importante ressaltar que eu coloquei o Tanjiro, Hinokami, Kagura, né? Que é o Tanjiro que só usa a respiração do Sol e tudo mais. Nossa, ele já tirou muita vida do Tomioka, mano. As chances dele ganhar isso aqui ainda são bem altas. Olha que da hora, mano. A respiração do Sol é muito massa aqui no Mujin também, né, velho? Não tem como. Enfim, ele só está defendendo agora, né? Porque não tem muito o que ele fazer. Os dois não param de bater. Nem o Tomioka, nem o Tanjiro. Deu espaço para ele. Caraca, mano. Ele caiu ali na respiração do Tomioka de uma forma linda. E, mano, acho que ele não vai tancar os dois. E não vai, mano. Eu não sei, velho. Nossa, ele conseguiu levar o Tomioka. Beleza, sobrou só o Tanjiro, mas ele está com um chequinho de vida. Defendeu aqui os golpes do Tanjiro. Hum, o Tanjiro levou para cima. Utilizou a respiração do Sol, mas ele revidou. Ele revidou. Ele revidou. Nossa, falta muito pouco para ele solar. E, nossa, mano, ele é isso, velho. E conseguiu por muito pouco. Ele conseguiu solar, velho. Mas, tipo, por quase nada, mano. Nossa, que absurdo, velho. Mano, o Hengoku está muito absurdo aqui no Mujin, velho. Eu achei muito da hora a roupinha dele do Tanjiro ali e tudo mais. Está muito insano mesmo, né? Como vocês puderam ver. Ele conseguiu solar dois personagens ao mesmo tempo. Tudo bem que não sou nem de longe os mais fortes aí de Demon Slayer. Mas, ainda assim, são dois personagens ao mesmo tempo, né? Algo bem considerável. E também eles não paravam de bater ali. Estava realmente muito absurdo, né? Mas, bom, resolvi ver se ele está tudo isso mesmo, mano. Na próxima luta, coloquei ele contra o Zenitsu OP, velho. Hum, quero ver ele lidar contra o Zenitsu OP. Porque o Zenitsu OP dá muito dano e ele é muito forte. Já utilizou aqui a Rikeriki Hisen, né, mano? Já está fazendo aqui altos cortizões. Nossa, o Hengoku já levou o homem para cima ali. Já tirou metade da vida. Eita, ficou roubado, hein, mano? Ficou um absurdo isso daqui, mano? Olha isso, velho. Só uns raios passando aqui, mano. É difícil lidar, hein, velho? É difícil, tudo bem. Que eu acho que faz até sentido, né, velho? Acho que o Zenitsu, lá para o final do mangá, talvez ele realmente fique mais forte. Na verdade, ele fica mais forte que o Hengoku, né? Mas dá para ver aí que o Hengoku está revidando agora, hein, mano? Dá para ver que o Hengoku está revidando agora. Ele não está se deixando, não está desistindo, né? Porque, mano, o Zenitsu com a respiração do trovão é algo de outro mundo. E, nossa, tirou muita vida. Velza Rikeriki Hisen deixou o Hengoku travadão. O Hengoku vai fazer um cortizão. Não vai conseguir. Nossa, finalizou. Caraca, mano. O Zenitsu OP é muito brabo, velho. Eu nem lembrava de quão bravo ele era, mano. Que isso? Tá, mano. Ele foi esmigalhado aí pelo Zenitsu OP. Então, na próxima luta, eu coloquei aí o Ichigozinho, né? Não é o Ichigo na versão mais OP. Mas ele se transforma na versão mais OP quando ele está assim, tá ligado? Então, é o justo, acredito eu, né? Então, bora ver se o Hengoku vai conseguir revidar aqui a altura. Já tirou metade da vida. Beleza. Tá bem, tá bem. Tá legal, mano. Tá legal aqui. O Hengoku, nice. Já fez um combustão insano. Já deu uma afastada. Ah, ele se transformou. Olha lá. Falei que ele se transformava, velho. Falei, mano. Já utilizou aqui a transformaçãozinha. Olha lá. Nem transformado. Não vai encostar, hein, velho. O Hengoku amassou ele, mano. Que isso? Não deu graça. Não, 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 não. Tem que ter mais um round, velho. Tem que ter mais um round. Porque, mano, o Ichigo mal encostou. O Ichigo já vai começar a se transformar. Agora sim, velho. Agora sim. Os dois começando a um fire. Nossa, velho. O Hengoku tá muito rápido, né, mano? É muito absurdo essa velocidade dele. Beleza. Já fez aqui a expiração das chamas no cantinho, né? Eu não me lembro o nome das formas do Hengoku. De alguns personagens eu até lembro. Mas do Hengoku eu não lembro. Eu sei que ele fala em bull, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, mano. Olha isso, velho. Caraca, mano. O Ichigo já encaixou ele num combo gigantesco. Beleza, mano. Agora o Hengoku começou a revidar. Tirou bastante vida do Ichigo. E conseguiu solar com uma certa facilidade, inclusive, mano. Uma boa facilidade, na verdade. Mano, o nosso menino Hengoku tá muito forte, mano. Ele tá forte mesmo. Tá realmente OP. Ele só perdeu pros Zeniths aí. Porque o Zeniths realmente é mais OP ainda. Mas, enfim, né? Vou colocar ele agora contra alguns Onis, mano. O interessante é que tem bastante Oni agora, né? Antigamente não tinha toda essa variedade aqui. Principalmente na primeira versão do Hengoku e tal. Então, agora a gente pode testar aí e fazer algumas interessantes. Então, na próxima, mano. Eu vou colocar ele contra ele mesmo, velho. A revanche das revanches aqui. A casa, mano. Lua superior 3 aí. Bora ver se o Akasa vai dar trabalho para esse Hengoku. Acho difícil, né, mano? Agora ele dá trabalho porque o Hengoku tá bem forte mesmo. Tudo bem que esse Akasa também é forte, tá ligado? Mas eu acho que não chega a ser algo similar ao Hengoku, não. Olha o Hengoku, velho. Só fatiadão maluco. Olha isso, mano. É isso que a gente quer ver, velho. É isso que a gente quer ver. Beleza, olha. Já defendeu todos os soquinhos aqui do Akasa. O Akasa também, né? Como a maioria dos Onis do jogo. Se para todos os Onis do jogo, ele recupera uma vida interessante. Nossa, mano. Ele já fez um combo muito brabo. Mas, tipo, muito brabo mesmo. Que isso, velho. Bom, vou deixar mais um round aí porque eu gostei demais desse combozão final aí. Ele tá, de fato, querendo lutar dignamente contra o Akasa. E, mano, o Akasa tá sendo... Nossa, estompado muito forte, mano. Olha isso, velho. O cara mal consegue encostar aqui, mano. Olha isso. Só metendo uns combozão, o Hengoku já fazia aqui o counter. Olha que da hora, mano. O barulho da espada tá muito bem feito esse Char, velho. Tá realmente insano. Beleza. Já começou a fazer uns cortizão aqui. Jogou pra baixo. Nice. Já tá fazendo uns picotadão. Já tá ali usando os dashes muito rápido. Ó, meteu um socão agora o Akasa. Vai se palmar de novo. Tá, esse golpe é bem interessante, né, mano? O Akasa tem que tomar cuidado também com a ultimate dele. Que, se eu não me engano, não tem nem como fugir, mas ele não teve nem chance de carregar aí até a terceira barra. Porque foi solado pelo homem, mano. O cachorrão. Bom, mano. Na próxima, quero ver se ele vai solar aí um dos Luas superiores mais fortes que existe. Ou mais fortes que existem, na verdade, né? O Luas superior 1. Kokushibo, mano. Hum... Kokushibo já até transformou aqui. Te trouxe a camisa, velho. Olha o Rengoku pra cima do Kokushibo, mano. Caraca, velho. Ó, na moral, mano. Ele tá sendo muito agressivo pra cima do Kokushibo. Ó, o Kokushibo já utilizou uma skill, né? Só respiração lunar. Nossa, o Kokushibo também é muito bem feito. Hum, Rengoku. Aí você entrou na sinuca de bica, hein, velho. Basicamente, o Kokushibo utilizou aí o mundo transparente, né? Que, pra quem não tá ligado, ele fica muito difícil de ser atingido, mano. Mesmo aí, o Rengoku batendo, ele não consegue acertar e tal. Então, realmente, complicou muito a vida do Rengoku. O Rengoku muito dificilmente vai ganhar essa luta, é. Muito difícil ele ganhar do Kokushibo. E olha a vida do Kokushibo, mano. Como é que tá simplesmente cheia, velho. É um absurdo. É difícil, é difícil. Kokushibo é difícil. Mano, ele não conseguiu vencer aí do Kokushibo. Mas foi interessante que no começo ele mostrou um pouco de agressividade, né? E aí, eu até fiquei meio esperançoso, né? Achei que ele poderia ganhar, sim. Mas difícil, mano. O Kokushibo realmente é um char bastante complicado aí e tal. Então, é, mano. Difícil lidar, difícil lidar. Bom, mano, na próxima eu coloquei aí dois luas de uma vez, mano. Eu acho que o Rengoku consegue levar, sim, né, velho. O Giotaro e Kaigaku ao mesmo tempo versus o Rengoku. Mas eu acho que o Rengoku tem altas chances, sim. O problema maior aí, de verdade, é o Kaigaku. O Kaigaku realmente é fortezinho. Só que o Giotaro é bem de boas, mano. O Giotaro aqui não dá muito trabalho, não, né? Só vai ser mais um char para ficar atrapalhando. E, mano, olha o Kaigaku. Quanto trabalho ele tá dando. Dando seus bumeranguezinhos. Vai começar a revidar. Caraca, o bumerangue do Giotaro tá atrapalhando. Eu falei que não ia atrapalhar, mas tá atrapalhando legal, ó. Já fez um combozão. Que isso, mano? A respiração zona muito braba, velho. Não, pegou os dois no combo. Toma, toma os dois. Ai, respiração do trovão do Kaigaku. Meu Deus, mano. Nossa, velho. Ele tinha encaixado um combo nos dois. Mas os caras conseguiram revidar, mano. Conseguiram revidar. Olha que loucura, velho. Oxi. Tá bom, Kokushibo, tá bom. Mano, ele infelizmente não conseguiu vencer. Mas vou deixar mais uma chance aí para ele. Porque eu acho possível ele vencer esses dois, mano. Ele só tomou muito desacerto no começo. E isso acabou complicando muito a vida dele. Mas ele tem chance sim, velho. Ele tem chance sim. Mano, olha a vida do Giotaro como é que carrega, mano. Eu não lembrava que carregava tão rápido assim. Completamente absurdo. Beleza. Nossa, mano. O Kaigaku tinha feito ultimate, só que não pegou, né? Felizmente. Então, bora ver se o Rengoku vai conseguir levar. Olha, já conseguiu ele tirar uma vidinha, mano. A vida desses caras tá carregando, mano. Que absurdo, velho. Carrega muito rápido, mano. Muito difícil lidar, velho. Muito complicado mesmo, mano. Nossa, olha isso, velho. É absurdo, mano. O Rengoku não tem essas vantagens, né? De ser um Oni e ter que carregar a vida nessa velocidade absurda. Mas, enfim. Bora ver se ele vai começar a acertar um combo insano pra poder vencer esses dois. Porque a única chance dele é essa, velho. Fazer um combo imenso pra conseguir solar os dois aí. Mas eu acho que não vai acontecer, hein, mano. Eu acho que não vai acontecer. Olha, já fez um cortezão ali. Beleza. Jogou pra longe. Nice. Já fez um outro cortezão aqui. O Giotaro, mano. A vida desses caras não desce. Olha, conseguiu fazer mais um, hein, mano. Conseguiu fazer mais um. Desceu bastante vida dos dois. E a vida do Giotaro, mano. Beleza. Levou o Kaigaku. Falta só... Não, levou, mano. O Kaigaku não morreu. Como que você não morreu, Kaigaku? Que mentira, mano. Ele tá cada vez... Recuperando, não é possível. Ele tem que levar o Kaigaku, mano. Ele tem que levar... Hum, o Kaigaku fez a ultimate. Não, mano. Velho, nem ferrando. Eu achei que o Kaigaku tinha ido de base. Infelizmente, não foi. Olha a vida desses caras onde já estão, mano. Muito absurdo lidar contra o Oni. Não tem como, né? Mas, bom, manos. Antes de fazer a última luta aí, eu entrei no modo training, né? Pra gente estar vendo a ultimate dele. Enfim, olha o tanto de skin que esse personagem tem, mano. Que isso? É a roupa do Sabito? Talvez, velho. Eu vou com ela mesmo porque tá da hora, mano. Mas, enfim, mano. Bora ver então aí a ultimate dele, né? Eu já vi ela, na verdade, né? Como eu disse. E, mano, ela tá muito bonita. Mas, tipo, muito bonita mesmo. Vocês vão ver, velho. Eu vou utilizar aqui. E vocês vão entender do que eu tô falando. Olha, já faz um cortizão aqui. E olha isso. Que bagulho absurdo, mano. Ele dá uma agachada, né? Faz aqui a nona forma Rengoku. E olha que da hora, mano. Ficou azul o dragãozão por causa da skin, velho. Que massa, mano. Olha isso. Mano, realmente a melhor ultimate do jogo, mano. Não tem como. Caraca, olha o tanto de vida que tira também. Mano, muito absurdo, velho. Mas, muito lindo. Realmente, a perspectiva aqui da animação, né? Que faz ali um efeito meio 3D ali da explosão e tal. Muito da hora, mano. Na moral. Bom, coloquei outro mapa aqui com a skin padrão dele. Pra gente ver como seria de forma natural, né? Que é aí a versão do dragãozão de fogo. Muito insano, né, mano? Muito insano. Bom, mano. Simplesmente uma das ultimates mais lindas do jogo. Com certeza, velho. Muito bem feito, né? Se não me engano, tem poucos personagens que tem uma ultimate que muda tanta perspectiva assim. E o que eu consigo lembrar agora é o Adão, né? O Adão aí de Shumatsu no Valkyrie, né? O novo, que tem uma ultimate aí muito da hora nesse sentido também. Mas são poucos, mano. Que mudam assim de fato, né? Faz uma animação complexa e tudo mais. Então, realmente, tá muito bem feito. E, obviamente, eu vou deixar o link aí desse chat na descrição, caso você queira baixar. Ou até mesmo ver as skills dele aí, que tá realmente muito bem feitas e tal. Ver o showcase dele aí completo, né? Mas é isso, mano. Enfim, bora então fazer a última luta aqui, que no caso vai ser Rengoku versus Demon King Muzan, mano. Exatamente, velho. Ele acha que vai ser da hora, hein? E bora ver então o que vira. Beleza, mano. Bora ver então o Rengoku versus o Demon King Muzan, né, velho? Na floresta aí e tal. E caraca, já invocou o Akaza ali na loucura, lançando as skills. Provavelmente ele pode invocar o Kokushibo também. Bem, realmente, esse Muzan é um absurdo, mas vamos ver se ele é tão absurdo quanto o Rengoku. E, nossa, ele tinha colocado o sangue dele dentro do Rengoku, mano. Absurdo, absurdo. Já fez armadilha zona. Já tomou muito dano o Rengoku. Enquanto ele toma dano... Que isso? Mano, quanto de dano isso deu, velho? Que absurdo. Caraca, ele é muito roubado, mano. Não tem como, velho. Bom, como eu ia falando, mano. Enquanto o Rengoku toma dano, o Muzan vai recuperando vida, tá ligado? Isso realmente é muito complicado de lidar, mano. Por isso que é difícil vencer os Onis aqui no Mugen, né? Mas, enfim, mano. O Demon King aqui, Muzan, tá dando muito trabalho. O Rengoku não tá conseguindo nem acertar mais. Já tá invocando o Kokushiba aqui. Tá lançando os bichão aqui, mano. Olha isso, velho. Tá realmente muito absurdo. O Rengoku foi abduzido ali debaixo da armadilha do Muzan. E o Muzan acabou vencendo esse daqui com muita vantagem. É quase de perfect, bem dizer, mano. Realmente muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas, enfim, mano. Basicamente aí, esse é o Rengoku, né, velho? O novo Rengoku aí. Que é um Rengoku muito bem feito. Como eu disse, um dos melhores Charges de Kimetsu já lançado aqui pra Arumujin. Realmente, velho. Se a gente for levar em consideração skills aí. Nossa, velho. A ultimate dele, com certeza, pra mim, é a melhor nesse espectro, né? De personagem de Kimetsu no Mugen. Porque, de fato, é realmente muito bem feito. Ah, tem a ultimate do Hinokami Kagura agora do Tanjiro, né, mano? Não sei, velho. É uma das. É uma das, com certeza. Mas é isso, amigos. Espero que tenham gostado. Comentem aí, velho. O que você achou desse Rengoku. Se você tem alguma ideia pra eu trazer dele, né? Nos próximos vídeos e tals. E se inscreve no canal também, se você não for inscrito. Ajude o canal a chegar aos 40k. A gente tá muito perto. E eu fico muito grato por isso. Muito obrigado aí, velho. De verdade. E é, né, mano? Se você gostou também, claro. Não se esqueça de deixar o seu like. Que é muito importante também. Mas, no mais, é isso, amigos. Espero que tenham gostado. Comentem ideias, jogos e coisas aleatórias. Para eu estar trazendo nos próximos vídeos. É nóis. Fica bem. E... Tamo junto.